Amigos aqui de Uarama, estou aqui no Hospital Geral, essa aqui é a equipe de plantão aqui hoje à noite, um hospital com muita dificuldade, gestão clínica insuficiente, muita gente na maca, muita gente esperando exame, índice de mortalidade alta, esse é o tipo de hospital que a gente vai ter que trabalhar muito para reverter. Mas fica aqui o meu respeito ao corpo clínico, que está trabalhando em condições não corretas de trabalho, e também aqui o meu respeito à população que não está tendo atendimento na altura do que ela merecia. Vamos trabalhar para ver se a gente transforma essa realidade. Hoje a visita surpresa foi aqui em Boa Vista, Roraima. Que isso sirva aí para todos os hospitais brasileiros. Daqui a pouco eu passo aí no seu. Abraço.